Salve, salve galera! Beleza? Machin Pesanel aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, eu tô aqui no Rocket League. Galera, só vamo. Já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho. Galera, mais uma vez eu entrei no meio de uma partida. Porque tá osso achar a partida aí que... do zero. Ai! Então vamo... vamo embora, galera. Quase que eu já fiz um ali. Puta prula! Ai! Ah, não acredito que eu joguei pra trás. Os caras têm que jogar pra frente e não pra trás. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eu fui de atravessado! Gol! Ui! Ui! Queria dar uma bicada na bola. Nossa, essa vez aqui tá... Tá tenso eu conseguir fazer um gol. Ai, não! Acredito! O cara do próprio time jogou pra trás. Ah, não! Ah, não! Gol! Não! Gol! Boa! Aí, ó! Gol, laço! Gol, laço! Gol, laço! Vambora, galera. Foi gol, laço ali já. Tá, preula Vambora, cadê essa bola? Tem um deles parado ali Nossa, como é que eu fui errar isso? Pelo menos foi pro lado Quase que os caras fazem Agora os caras estão se mexendo de novo Deixa eles empurrar Porque eu consigo Ai, não Não acredito Ai, não acredito Tem que pegar assim Ah, que coisa Não acredito nisso Os caras estão... Olha isso Me espancaram lá no canto Ai, os caras do próprio time batem um no outro e... Eita, sacanagem mesmo Aí, aí O cara é goleiro e saiu Aí sobrou pra quem? Pra mim Gol Gol Nossa, gol Nossa Ui Olha Pra que que o cara fez isso? Do próprio... Dos próprios times ele tira... Vocês tão vendo, né? Do próprio time tirando a bola Olha isso Olha isso Olha isso Os caras do próprio time fazendo errado Mas é uma coisa mesmo Vamos ver Vai, vai, vai Vai Boa Fizeram gol Fizeram gol Ainda bem que eu fiquei mais pra trás Vamos ver Olha O cara fez de costas ainda Olha que cargado Isso aí não está ganhando, galera Isso aí não é isso Vamos pra cá Ai Vamos, vamos, galera Tira essa bola Vai, vai, vai Você é louco Então eu vou ficar mais pra trás Ai Ganhamos, galera Boa Vamos, bora pra próxima Bora, galera Pra próxima Nossa Nossa Deu tudo errado isso aqui Quer ver? A gente tá com a menos Boa A gente tá com a menos O cara tá parado Brincadeira mesmo Gol Boa Boa, galera Olha isso Nossa Ela deu um toque em mim Ai o cara Feito Pô Bateu Se não, essa é com a menos Olha lá Não, agora Agora voltou Agora voltou Agora sim Voltou Voltou Agora os caras Voltou Nossa Eles se explodiram Ali Que houve Ai o outro V bateu Ai Subato Vou tirar essa bola Olha isso Olha lá Tá, tá pra lá Gol Gol Ai Não entrou Nossa Ela voltou lá pra trás Ai Eu consegui Tirar ela de lá Golaço 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 Isso aí foi um golaço Nossa O cara fez certinho O cruzamento Ai eu vim Pum Eu vim de longe Já Golaço Bora Nossa Que Deu uma Rolé Deu Bola Deu um Rolé Neles Ali Bonito Opa Ai Não Não Nossa Os caras Os caras Não Os caras Do próprio Time Parece que Não enxerga Ah Não Olha lá Olha lá Meu caraca Eu não acredito Nisso Eu não acredito Nisso Olha lá Eita Eita Prela Entra no gol Olha lá Vai ver Acredito Tira Gol 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 Aí Dominei Certinho Deu uma Batidinha E veio Outro Batou em mim Minha Bola Foi Sim Mota Prula Ah Não mais um mais um mais um aí galera aí vai deixando seu like vai deixando seu like na moral lá os caras errou ainda vai deixando seu like vambora eu fiz mais um galera eu fiz mais um olhei isso que cagada minha olha isso eu não acredito que eu fiz mais um fizeram conta no finalzinho gol ai caraca galera a gente já ganhou já ganhamos a moral mas ganhamos a moral e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí